Estamos de volta com o Vale Urgente, é o vudu de Jacareí, né? Era um vudu aí que sumiu até a voz, falou de Jacareí, travou a voz. Dois homens foram presos ontem no bairro Barra Velha, em Ilha Bela. Eles estavam com notas falsas, aliás, o que mais tem é notas falsas, né? Os jovens haviam feito já um pagamento com as notas, porém, a dona do estabelecimento, ela desconfiou e fez um contato com a polícia. Quem vai falar com a gente, trazer detalhes a respeito disso, é o doutor Cláudio Paganotti. Ele é o delegado titular da cidade Ilha Paganotti, retificando aqui, para trazer mais informações para a gente. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Tony. Um prazer falar com você. Muito obrigado pela atenção. Fala para a gente aí, doutor, como é que foi a apreensão dessas notas? Eram muitas notas? Na realidade, está havendo já há algum tempo um derrame de notas falsas aqui na ilha. O que aconteceu em 9 de setembro de 2013, em Corrente, foi o seguinte. Um auto de prisão em flagrante registrado, um indiciado maior e um menor que o acompanhava. Eles passaram uma nota de 100 reais numa barraquinha de acarajé próximo à balsa, na Barra Velha, e a pessoa desconfiou, até porque havia a numeração repetida de notas de 50 reais. Com o adolescente, o menor, foi encontrado 220 reais em notas falsas, 4 de 50 e 1 de 20. E com o maior, 170 reais em notas falsas. Uma nota de 100 reais, uma nota de 50 e duas notas de 20. A vítima acabou desconfiando e acionou a polícia militar, que conduziu até o distrito. No caso, foi registrado a ocorrência em São Sebastião. E, autuado em flagrante, um indiciado e o menor foi liberado para o seu genitor. Pode haver mais notas por aí, não é, doutor? Sem sombra de dúvidas, nós estamos investigando. Já temos um suspeito que está realizando esse derrame de notas aqui na ilha. Existem outros boletins de ocorrência anteriores relacionados ao fato. E já se tem o nome de um determinado indivíduo que pode estar realizando este crime. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor aqui no programa. E sempre que julgar necessário, estaremos aqui à disposição do senhor. Muito obrigado, doutor. Da mesma forma, as portas aqui da delegacia estão abertas e é um prazer sempre falar com você, Tony. Muito obrigado. Vem para a câmera dois aqui, Eduardo. Bom, os moradores do bairro São Judas Tadeu não é de hoje que eles estão brigando com a questão da iluminação ali no trevo. Vai resolver o problema ou não vai? Aí, já falamos aqui com o Renê, já falamos com o Scarpa, e um empurra daqui, outro empurra dali. E aí tem a, acho que é a Autobahn, né? Não sei se é o DR lá, que embaça também. Mas parece que hoje vai ter uma notícia diferente. Então vamos ouvir. Tem a reclamação? Coloca a reclamação para a gente ouvir aí. E a reclamação é sobre a iluminação pública do trevo do São Judas ali com o bairro do Capal, que já está atrasado desde o ano passado. E aí dá nenhuma notícia de quando que vai acender a iluminação. Eu mesmo já entrei em contato com a prefeitura, aí eles mandam ligar naquele 156. Mas você nunca tem resposta de nada, nunca tem retorno. Aí chega o informativo lá falando que tinha que entrar em contato com a bandeira anti-energia. Você entra com a bandeira anti-energia, eles falam que é da prefeitura. Depois a prefeitura passou para a Ecopista. A Ecopista volta para a prefeitura. E assim ainda está. Está difícil lá. Eu sei o local, fizeram, ficou bonito, mas sem colocar energia não tem como acender, né? Tem alguém para falar comigo? Aliás, acho que seria legal a gente conseguir aqui falar com o René Minavernis, que é o responsável pela diretoria de concessionárias. O René está aí para falar com a gente? Se tiver, coloca o René para falar conosco aí, para dizer quanto tempo ainda vai levar para a gente acender aqueles caras lá, hein? Acho que tem que colocar aqueles postos para funcionar, René. Fala para a gente aí. Boa tarde. Alô? Boa tarde, René. Tudo bem, Tony? Tudo bem. Só não está bem lá para o pessoal de São Judas, que voltaram a reclamar. Não acenderam a iluminação ainda. Aquelas lâmpadas continuam apagadas, René. Perfeitamente, Tony. Como eu havia lhe explicado, nós tivemos um problema com documentação, que foi dada entrada no governo anterior para esse projeto e faltavam alguns documentos. Nós tivemos atualizando e na sexta-feira agora, passada, nós tivemos, então, finalmente a autorização da Ecopistas para poder andar com o serviço. Então, nesse momento, nós estamos já trabalhando lá no local e devemos ligar, ter iluminação lá em dois terços da obra, provavelmente até sexta-feira, próximo agora, depois de amanhã. E o restante, que seriam as sinalizações viárias, a questão das defensas metálicas, do posteamento e a iluminação do túnel, para isso nós precisamos de mais 30 dias. Mas, de qualquer forma, já teremos alguma iluminação na semana que vem lá, praticamente dois terços do trevo iluminado. Perfeito. Perfeito. Você disse que nessa sexta-feira já tem lâmpada acesa lá. Muito provavelmente na sexta, no mais tarde, na segunda, a gente já tem lâmpada acesa lá. Tá certo. Renê, muito obrigado pela sua participação. Vem para um aqui, Eduardo. O William, taxista, o William, taxista, liga para a gente todo dia, fala, então, ninguém aguenta mais, é uma escuridão tremenda e lá é um local ermo, né? Então, precisa. Se tem as pétalas, né? Tem lâmpada, tem o poste, só falta acender, pô. O que precisa aí? Bom, o Renê disse que sexta-feira já vai ter lâmpada acesa lá. Tenta um contato também aí, produção, com o Marcos Scarpa. Se o Renê da Prefeitura falou que vai acender, eu preciso confirmar isso com o Scarpa, que o Scarpa é o chefe agora lá, né? Os Relações Institucionais da EDP Bandeirantes. Se ele falar, Tony, vai em Aumenta e Acender, sexta-feira vamos ter iluminação lá? E é o Scarpa que vai dizer isso para a gente. Alô, Scarpa, boa tarde. Boa tarde, Tony. Prazer falar com você e com seus telespectadores. Eu acabei de falar aqui, Marcos Scarpa, com o Renê Miraverniz. E ele disse o seguinte, Tony, sexta-feira já vamos ter algumas lâmpadas acesas lá na rotatória do São Judas. O que você me diz disso? Olha, nós estamos aguardando a aprovação da Agência Reguladora de Transporte, foi aprovada agora, a Prefeitura teve essa liberação, o projeto da Prefeitura sendo liberado foi encaminhado para a IDP Bandeirantes. Parte deles, segundo a Prefeitura, nós vamos ter a possibilidade de fazer a ligação até sexta-feira. O que depender da Bandeirantes, como eu falei para você, nós estaremos fazendo a ligação. Se tudo estiver pronto, eu acredito que nos próximos 15 dias aí, esteja o complexo todo lá, todo ligado. Bom, então, mais uma vez, o William e aos reclamantes lá do São Judas Tadeu. Duas pessoas ligadas a esse setor aí, a Prefeitura e o Scarpa, que está comigo ainda, da IDP Bandeirantes, confirmando que é bem provável que na sexta-feira essa novela vai acabar. Scarpa, muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Um abraço a você. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, colocam, fizeram ali aquela rotatória, e para quem conhece, para quem vem pela rodovia dos Tamoios, passa por baixo ali da Tamoios, tem um viaduto, e aí essa rotatória que a gente mostra aí, que tem a iluminação. Olha, os postos são bonitos até, são novos, as pétalas estão lá, né? As pétalas e também a iluminação, toda a iluminação pronta, só que não tem energia. Aí ficou com a ecopista para analisar o contrato, demora um século. Não sei se os caras não sabem ler, o que acontece, mas levar tanto tempo, desde o ano passado, para poder avaliar o documento, né? Aí acontece o que a própria população acabou de falar. Liga para um 5,6, o 5,6 não dá retorno, aí liga para um, empurra para o outro, meu, resolve o problema. Não adianta vocês colocarem, falando, vamos asfaltar aqui a rua. Aí passa um piche lá, em época de eleição, para sacanear o povo, né? Passa um melado na boca do povo. Pelo amor de Deus, gente! Eu sou obrigado aqui a perguntar e cobrar, né? As autoridades. Aí, eu começo a cobrar aqui, a galera começa a fazer voodoo. Só tem a voz da gente aqui, né? Mas aqui não tem esse negócio, não. Vamos tomar um mel ali daqui a pouco, e amanhã o couro, o chicote vai continuar estralando aqui no programa. Você pode participar conosco no 97111313, opção 2, depois opção 1, para o Berra Bairro. Não deixe de falar a cidade, né? De onde você tem aí a reclamação. Mande seus e-mails para urgente.tvmandivale.com.br ou no nosso Facebook. Pode mandar aí também as suas imagens, denúncia, pode cobrar, pode criticar o programa também, se não estiver gostando. Não tem problema nenhum. Nós temos o sorteio do cobertor Paraíba Casal Antialérgico, bonito e gostoso de dormir com ele, presente para você que está aí seguindo no Facebook, tá bom? Então é você entrar lá que você vai saber como é que funciona e pronto. Aí o sorteio, se você ganhar, parabéns aí, porque você é um sortudo. Dá um tempinho. Sorteio sexta-feira, a produção me informa aqui. Dá um tempinho que eu vou para o intervalo e volto já.